Faça suas tarefas e tenha seu bebê sempre pertinho de você com o Canguru Bebê Comforte Welcome Excel. O Canguru foi produzido com o exclusivo sistema DSS, que reduzem até 50% a pressão sobre seus ombros, garantindo mais praticidade para ter o bebê sempre protegido e perto de você. Confortável, ele distribui o peso do pequeno entre os ombros e quadris, evitando assim dores nas costas. Sem falar que o tecido é ultramacio, antitranspirante e ainda pode ser lavado na máquina, oferecendo muito mais comodidade e higiene. Pode ser utilizado de duas maneiras. De frente para o papai ou para a mamãe garante contato direto e maior interação, sendo ideal para os primeiros meses. Já de costas, a criança tem maior liberdade e visualização do ambiente. Além disso, ele é regulável na largura, para acomodar melhor conforme o crescimento do bebê. Praticidade para fazer suas tarefas e ainda cuidar do bebê é só com o Canguru Bebê Comforte Welcome Excel.